Olá, olá minha gente! Me encontro aqui no Palácio das Mangabeiras E hoje a gente vai falar de Itália 150 anos da imigração italiana no Brasil Um marco histórico que merece celebração Ô Celso, você é oriundo de italiano E não é à toa que sugeriu essa pauta que eu estou aqui Mesmo porque a nossa consul hoje está recebendo Quem que é ela? Ela é Nicoletta Nicoletta, a nova consul, aqui Mais do que comércio, eu acho que é uma interação Cada vez mais com esses imigrantes italianos Que cada vez mais marcam, carimbaram A presença no desenvolvimento de Minas Gerais Em todos os setores, como eu pontuei Não é isso? É isso, Paulo Realmente, esse ano especificamente A gente sempre falou da Itália Você sempre circundou comigo, né? Das pessoas italianas E é um ano muito importante Porque são 150 anos que se comemora Da imigração italiana Por que que isso é importante? Porque há 150 anos atrás Os meus antepassados e de muita gente Vieram da Itália Não sabiam se eu ia para a América do Norte Ou para a América do Sul Uns pararam aqui, outros pararam na América do Norte O que o governo prometia era terra para eles trabalharem Ou seja, eles querendo ou não Até meu pai não gostava muito que falasse nisso Mas vieram fazer o que os escravos faziam Mas só que essa gente E a gente trabalhadora A gente que veio com muita garra E esse pessoal Eles só trabalhavam e o dinheiro economizavam Aí foi dando as grandes indústrias Em São Paulo Aqui em Minas Então a Itália por si só Ela é arte Leonardo da Vinci Aí vai tanto museu Tanta coisa, tanta arte Tem muita história pelo Brasil Minas Gerais que você participa Sem dúvida Eu de tabela agradeço muito Por esse acesso A toda a comunidade italiana As festividades Tem feiras abertas Mais restritas E hoje Essa comemoração Esse marco histórico De 150 reais É isso aí Viva a Itália Viva a Itália É um povo alegre É um povo inteligente O Ítalo mineiro Ele é apaixonado com Minas Você tem aqui no estado de Minas Hoje 2 milhões De descendentes de italianos É muita coisa Porque eles vieram para cá E ajudaram a fazer Belo Horizonte E o estado de Minas Então Efetivamente as coisas foram Crescendo Evoluindo E hoje tem grandes Nomes italianos Tanto na arte Política Tudo isso Tudo bom na gente É tudo bom na gente Então O negócio é o seguinte Paulo Finalizando A grande verdade É que Nós deixamos a Itália Mas a Itália Não nos deixou É isso que é o que vale Nesses 150 anos A família italiana O sobrenome é? Pichione Talvez peguei o anel Belíssima festa Parabéns para você Eu queria só que você Que falasse um pouquinho Dessa união De mineiros Italianos É um leque É uma convivência Muito bacana Acho que agregou A todos E que hoje É uma grande família Eu estou errado? Uma grande família? Não? É verdade É verdade Minas é É um exemplo De um encontro Muito feliz Entre a cultura italiana Os migrantes italianos Que chegaram É uma terra Que é muito acolhedora É uma cultura Muito calorosa Então pela chegada Dos italianos Foi uma Eu acho Eu imagino Um encontro muito positivo Não foi sempre fácil Eu imagino Há 150 anos As coisas foram complicadas Se instalar no país Encontrar uma atividade Mas agora O que nós vemos É um percurso Muito positivo Resultado muito Valioso E a presença italiana Está na arquitetura Na comida No estilo de vida Tudo Então eu acho Que a celebração Hoje É um momento importante Para lembrar Tudo isso Para valorizar O que A parte De influência italiana Na cultura mineira De hoje Faz parte Integrante Da cultura mineira Eu acho Então para nós No dia da Itália É um momento melhor Para celebrar junto isso Então é um prazer De celebrar com vocês Também a elevação Da função Do consulado aqui Temos um papel importante Não vamos parar Então é isso É um dia para celebrar Tudo o que é feito Cada dia Junto com os mineiros Com música então Fechou Obrigada Parabéns para você Pela sua gestão Obrigada Obrigada Falar que o Rezioli Não é coisa nossa Não tem jeito Você foi o primeiro italiano A chegar Como é que é a história Foi o primeiro italiano A chegar Em Belo Horizonte Pela Fiat Pela Fiat E foi todo o processo De Exatamente Eu iniciei Quando cheguei aqui A Fiat Não era conhecida Comecei a fazer A fábrica Da Fiat Alice Foi a primeira fábrica que nós fizemos e depois de dois anos, começamos com a Fiat Automóveis, fazendo o projeto da Fiat Automóveis. Nós estamos falando de quantos anos atrás? 1970 hoje. Epa! Agora me diga o seguinte, você viu exatamente essa teia, no bom sentido, ser criada a partir disso. Naquela época, você tinha, provavelmente, italianos voltados para a agricultura. E daí, obviamente, uma nova etapa que abriu um leque para a indústria, sobretudo através da Fiat na época, né? Claramente, quando nós chegamos, eu comecei como, tendo o primeiro encontro, fui com o governador Israel Pinheiro e depois com o Rondon Pacheco. E aí o indício da Fiat? Exato. Aí fizemos a fábrica da Fiat Automóveis, foi a primeira fábrica, e em seguida, exatamente na inauguração da fábrica da Fiat Automóveis, que o governador Rondon Pacheco falou, não, vamos fazer também os automóveis aqui em Minas Gerais. Fiat trouxe, inicialmente, foram 300 italianos que trouxemos para cá, não? E aí? E depois, todos os fornecedores. Finalmente, hoje, nós temos mais de 100 fornecedores italianos, de empresas italianas aqui em Minas Gerais. Tudo bem, gente? Muito bem, gente. Parabéns para você. Muito obrigado. Cristiano, 10 anos de consulado aqui. É muita gente, é uma demanda muito grande, né? Você trabalha com passaporte, com tudo. O que é? Cada vez mais, todo mundo quer ir para a Itália? O que é? É uma morra aqui, dos italianos com mineiros? Realmente, para mim, é uma honra poder trabalhar para o governo italiano, representando o Estado italiano em Minas Gerais, trabalhando com o consulado da Itália em Belo Horizonte. E as demandas são várias, tanto de passaporte, como pedido de cidadania, questão de estudos, de assistência. E é um prazer muito grande poder servir os italianos ou os ítolos brasileiros que moram em Minas Gerais. É uma comunidade enorme, né? É uma comunidade enorme. Existem pessoas que falam em até 2 milhões de pessoas que teriam direito à cidadania italiana em Minas Gerais. Entende? A partir de Minas? A partir de Minas Gerais. Brincadeira. Então, o número de pessoas que depois se inscrevem no nosso consulado é crescente. Próprio por isso, o consulado virou um consulado geral. Aí que é a mudança que houve, né? Exatamente. Pela amplitude de demanda. Pela importância do consulado, pela importância da comunidade italiana, pela importância das empresas italianas que estão em Minas Gerais. Eu acho que isso foi um reconhecimento do ministério nosso na Itália e transformou o consulado em um consulado geral. Então, isso agora é só a perspectiva de só melhorias que a gente vai ter desse ponto. Tudo bom na gente? Tudo bom na gente. Prazer. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Prazer. O Márcio, uma noite italiana, obviamente, o melhor da Itália hoje na mesa aqui, né? Com certeza. Dá uma água na boca aqui pro meu telespectador. Então, a gente tem, obviamente, produtos italianos ou de receita italiana feito por italianos. A seleção foi essa. Temos aqui o Nastratia Terra. Uma telinha, dá uma amostrinha aqui, ó. Ó, essa aqui é uma mini pizza napoletana de 12 centímetros de fermentação natural, fermentação longa. E aqui temos o Nastratia Tela, que é o recheio da burrata. Espetáculo. Olha aqui. Água na boca. Só não posso dar na boquinha porque vai sujar o vestido. O duro é não poder gravar e comer ao mesmo tempo. Um destaque aqui dessa mesa aqui. Tu mates à vontade. Eu vou passar por trás. O conceito da mesa foi realmente da Itália. Pesto genovese, pomodoro italiano, uma burrata, cara, com dentro as cerejinhas. Então, assim, hoje é leite, pomodoro, basílico e trigo. Essa foi a mesa. Tá. Tem um prato principal? Vai ter vários pratos principais. Vamos ter uma sequência de três primeiros pratos. O rigatoni alla matriciana, vamos ter uma orecchietta com alice e brócoli, depois vamos ter uns pezzatinhos, listracetti romani e um robalho em crosta. Um grande abraço. Saúde. Bem, Armadei Carabinieri. Bem, vamos traduzir aqui e falar dessa vestimenta e da sua função aqui para o meu telespectador. Essa aqui é uma uniforme histórica de Armadei Carabinieri. Nasceu em 1814, esta uniforme. Hoje é o dia de Armadei Carabinieri, tem aniversário de 210 anos de Armadei Carabinieri. É uma uniforme histórica, vai utilizada somente no representante, no grande evento como a festa da República Italiana. Tá. E aí, o que significa isso tudo aqui? Aqui e lá na Itália, qual a diferença? É a mesma posição? A mesma posição aqui, a mesma posição na Itália. É um corpo militar, Armade Carabinieri, como se fala aqui, a Polícia Militar e a Polícia Federal juntas também. A mesma coisa. Aqui no consulado, eu sou carabinheiro, estou no setor da segurança do consulado, da proteção da consulada mesmo. Parabéns. Muito obrigado. Mãe Bela, Mãe Bela. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Mãe Bela, Mãe Bela, Mãe Bela, Mãe Bela. Mãe Bela, 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 Mãe Bela. Tchau, tchau.